E eu fiquei machucado, aí como que eu faço agora? Machucado? Não, ó... Ai, pera, 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 pera... Eu vou cair, ai, pera... O cavalo sai perto de trás aqui, ó... Não, mas é, eu vou perder o cavalo... Eu quero ficar com o branco e deixa o meu ir comigo... Tá vendo aqui, ó... Tá vendo esse botão aqui? Pera aí... Eu vou passar essa ponte... Que eu já caí duas vezes a ponte... Você ganha a confiança do cavalo também... É, eu também... Ai, se ele não confiar no C... E começar um tiroteio, ele te joga pra trás... Mas se você ganha a confiança dele, ele fica em você... Mas como eu vou saber se o meu tá vindo? Tá, ali no mapa, tá vendo aquele negócio ali? Tá vendo? Tem o C, que é tipo uma gotinha e tem ele atrás... Ah, tá... Ele é sempre daquele jeito ali... Tipo uma cruz, sei lá... É, parece um cavalo... Parece tipo uma Hedger, eu acho... O idiota ficou sem cavalo... Bem feito... Mas é aquele... Pra onde? Pra trás de você... Pra cá? É, sempre que o trilhote fica pra frente... Ou pro lado, eu sei que saber... Aí é um coelhinho... Dá pra montar uns coelhinhos... Ai, que graça... Você quer regenerar a vida? Não... O que que é isso? Ué, é... Tem mais vida... Regenerar? É... Por que que apareceu recompensa lá? Ah não... Porque... Nessa área do mapa... Eu tive recompensa de tantos não sei o que... Porque eu fiz merda... E aí... Eu fico com recompensa... Eu e o cara aí... É... É... Quando você fala eu sou... É o cara... É... Olha lá, velho... Tem um monte de animal... Tem mais de... Legal... Tem mais de 100 tipos de animal... Pô... As paisagens são fantásticas... É, mano... Tem muita mais paisagem... É que... Nossa... Ih... Olha lá um cara... É... Mas... É normal... É só caindo... E se eu roubar o cavalo dele? Eu posso pegar aqueles cavalos ali também... É... Aquela é selvagem... Aí você tem que domar ele... Aí é um pouquinho mais difícil... Eu queria chegar numa cidade... É um coelho, cara... Que massa... Vai... Vai chegando aí... Aí ó... Tá chegando pra minha cidade... Só a chegada... É uma cidade meio... Eu acho que eram assim as trilhas mesmo, né? É bem legal isso... É... É... Porque era tudo... Tudo deserto mesmo... Essa parte aí tá deserta... Aí tem umas partes que não é... Você precisa regenerar a vida... Você não te vai morrer... Então faz... Como é que faz isso? Aqui ó... Tá vendo aqui ó... Que medida... Tá vendo? Aí... O da frente aqui ó... Esse... Segura apertado... Aí você aperta o de trás aqui ó... Não... Não... Pode fazer... Eu não vou... Não vai dar tempo de eu fazer... É... Continua segurando apertado... Aí eu venho aqui... Aí tem um monte de coisa, tá vendo? Não... Ah não... Faz alguma coisa... Agora desaperta aí... Entendeu? Aí ó... Vai comigo... Ah... Ele come... É... É uma latinha... Aí não encheveu tudo... Mas... Mas... Que massa... Tem todas as latinhas da época... Todos os jornal da época... Som de passarinho... Muito legal... Esse daí é... É... 1888 esse jogo que se passa, viu? Como é que se vai jogar? Ah... Esse aqui... Esse aqui eu... Esse aqui eu gostei... Gosto do século 19 demais... Aí ó... De confiança... Do cavalo com você... Ah... Tá... Quer sair do cavalo? Não... É que eu... Eu me perdi aqui... Ah... O meu cavalo... Ixi... É um cara... Ah... Ah... Meu cavalo... Ei... Caramba... O que que aconteceu aqui? Vira aqui... Vira aqui... Ah... Eu tenho um Oscar... Hahaha... Eu tenho... Eu tenho um Oscar na parede... Que bom... Tentei pra trás... É só você puxar pra trás... Que burro... Dá zero pra ele... É... É uma cidade bem pequena... Ah... Que legal... Cara... Que fantástico... Cala a boca... Amarrar cavalo... É... É... As mulheres... Cara... E você consegue cavar em cima delas... Tá... Só que passa rápido... É... É... Sério... Sério... Cara... Passa rápido... Mais incomodar... Dessa vez... Vai... Pega... Que máximo... Que máximo... Que máximo... Cara... E agora... Eu posso voltar lá? Pode... Ai... O que que é aquilo ali? É... Olha os caras... Porra... Corre... Polícia em... Se você quiser pular nesse negócio aí... Dá... Você chega do lado dele... E acha que é partindo... Só que você chega bem do lado... É... É... Mais... É... É... Cadê ela? Cadê ela? Nossa, eu caí... Cadê ela? Puta, velho... Cadê ela? Não sei, cara... Acabado, cagou... Cagou... Pô, eu gostei de roubar esses caras, velho... Pô, eu não consigo sair desse... Cidade mais, pô... Cuidado que tá vendo... Aqui é o quanto o cavalo consegue correr... Ele vai te jogar pro chão... Pare de correr... Pare de correr... O cavalo vai me jogar pro chão? É... Porque ele tá sem folha... Aí tem que tirar e recuperar... Ah, mas aí os caras me pegam... É... E se eu quiser pegar o outro meu cavalo? É... Aí você pode também... Cadê o meu cavalo? Tá lá ou não, gente? Aí... Caceto... E eu não posso correr também? Posso... Poder d'água... Poder d'água... Nossa... ... ... Que... ... Esse... Tem de morrer! Vai corre Filho! corre 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 Você vai conseguir correr Eu acho que eu vou Você tá com a estamina baixa Não sei com que não é eu aí Aí é o Marzão, só que eu acho que você não devia comer não, você vai morrer. Nossa, tudo estourado cara, o que eu faço para ver os caras lá, eu queria esconder. É, aí eu acho que não sei se vai dar, ai caralho, é que está dando certo, fica aí, os caras não estão, estão desculpando o arma, o que eu faço para pegar a arma, fica com a arma, que era um rifle. Quero ficar com a arma na mão, acho que eu atiro mesmo, aqui né, normal? Aqui é milho e aqui é tiro, agora é se milho antes de tirar, porque a milho vai sozinha. Eu não tenho medo de comer alguma coisa para recuperar a energia, mas eu comi aqui na água, cara. O que é que é uma água? É peixe. Comeu? Bebeu? Comi. Feijão roxo. Fica aqui um pouquinho. Cadê, como que eu vejo os caras chegando perto de mim? Eles estão, eles estão indo embora já. Deixa eles então. Mas eu já tenho parte procurada, por que não parou ainda? É porque eu passei descalvado por cima de um monte de gente. Deixa eu ver aqui. 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 Tem como você chama o meu cavalo? Tem é só você apertar pra alcindo. Como? Desde aqui. Só que eu não sei se ele vai vir muito rápido, porque ele tá lá no tró. Eu tô cansado, cara. Se ele vai calar. Ele tá vindo? Não. Tá lá, mas acho que vem aí. Quanto mais apertar se ele ficar, mais rápido ele vir. Aí você olha pro lado aqui. Não, do outro lado do rio. Do outro lado do rio, tá? É do outro lado do rio na sua frente. Aí, ó. Mais ou menos. Aí, ó. Os dois. Os dois, cara. Que legal. É, você aprendeu a ver o mapinha, né? É. Faz a diferença. Ah, esse branco aí me deixou na mão. Vou pegar o meu preto. É melhor. Porque ele é de raça melhor. É, não. O meu triângulo. É. Por que ele atirou? Pegar. Olha lá, ele atira. Sei lá. Ó. Não, agora não. Ó, o carro voltou. Por que eu atiro aqui? Aí, ele tá atirando, mas... Olha pros caras. Ah, não tem jeito. Muita gente. Agora não vai dar. Deixa eu entrar na água, peraí. Deixa eu entrar na água, peraí. Boa. Boa. Eu virei ficando craque nesses caras correndo Que só nós não correm Não mata ninguém Sua estamina está acabando aí De novo? É Aquele raiozinho, está vendo? Ali do lado do coração Mas agora... Não Ah, tá Está virem Tem uma barrinha Aí tem que parar de correr, né? É, aí tem que até encher Ou, sei lá, até encher metade, não sei Então não se faz pra mim Pô, esses caras vão ficar atrás de mim, velho Porra Morri? Não Tem hora que esse cara fica baixado Cara, dá pra passar o tempo isso aqui, né? Cara, dá pra passar o tempo isso aqui, né? É Tem uma pedra pra eu pegar Ai, corre, corre, corre Pô, legal Gostei Pô, legal, gostei Tchau Tchau Tchau